Após meses de reuniões entre representantes do Executivo Estadual e da União, 11 obras de infraestrutura consideradas prioritárias para Minas Gerais foram contempladas no Programa de Aceleração do Crescimento divulgado nesta sexta-feira pelo governo federal. As intervenções foram solicitadas diretamente pelo governador Romeu Zema e pelo vice, o professor Matheus Simões. Depois de muita negociação, muito diálogo e várias viagens à Brasília, conseguimos incluir obras importantes para Minas nos investimentos de infraestrutura do governo federal. Lutamos para que os mineiros sejam tratados com a atenção que merecem. Serão R$ 33 bilhões destinados para atender as demandas históricas do Estado. Esperamos que agora as duplicações da BR-381 e da BR-262 de João Molevade até o Espírito Santo finalmente sejam concluídas e deixem de ser apenas uma promessa. Ao longo de décadas, presenciamos graves acidentes nessas rodovias e milhares de vidas foram perdidas. Esperamos que esse cenário se transforme daqui para frente. Outra obra importante para nosso Estado, principalmente para o escoamento da produção e também que está prevista nesse pacote, é a relicitação da BR-262 entre Uberaba no Triângulo Mineiro e Betim na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse, sabemos, é um trecho perigoso, também com muitos acidentes e que conheço de perto por utilizá-lo constantemente nos meus deslocamentos entre Belo Horizonte e Araxá. Os motoristas que passam pela BR-040 e que também esperam há anos pela duplicação prometida também podem ficar esperançosos. Mais de R$ 17 bilhões serão destinados para a rodovia, tanto no sentido para o Rio de Janeiro quanto para Brasília. A expectativa é grande. E assim como lutamos para conseguir o anúncio desses recursos, continuaremos acompanhando para que as obras de fato comecem e sejam concluídas.